Eu preciso de um encontro pessoal com Jesus. Eu aspiro esse encontro pessoal. Senhor Jesus, vem agora ao encontro da minha miséria. Vem agora ao encontro da minha fraqueza. Vem agora ao encontro da minha pré-potência. Vem Senhor agora ao encontro das buscas, até desordenadas que eu já tive. Eu necessito, Senhor. Eu preciso, Senhor. Vai pedindo, vem Senhor Jesus. Chegue até nós, Senhor. Vem até nós com o seu amor, com a sua misericórdia infinita, Senhor. Vem trazer-nos a verdadeira alegria, aquela que não inquieta a alma. Porque faz nossa alma mergulhar-se inteirinha na tua graça e na tua misericórdia. Senhor Jesus, Jesus ressuscitado. Fonte de vida. Venha nessa tarde assumir, na sua cruz salvífica, a fraqueza de cada um de nós. Até mesmo para que a nossa dor, para que a nossa tristeza, para que a nossa doença se transformem em fonte de alegria. Vem fonte de salvação, em fonte da sua misericórdia infinita. Vem Senhor Jesus. Vá pedindo a Jesus. Vá preparando o seu coração para recebê-lo. Ele quer vir até nós. Ele quer vir ao encontro de cada um. Para fazer hoje essa obra de restauração, de cura, de libertação profunda. Vem Senhor Jesus.